E no interior do estado a violência também assusta. Uma mulher foi assassinada a golpes de faca em Epitácio, Holandia. A polícia investiga o caso. Era por volta das três e meia da tarde desta quinta-feira, quando o corpo de bombeiros foi acionado para o bairro José Açém, em Epitácio, Holandia, para atender uma ocorrência grave. Quando os socorristas chegaram na residência da senhora Raimunda Salim de Souza, de 58 anos de idade, ela já estava sem vida. A mulher foi assassinada a golpe de faca. O quarto estava assim, muito revirado. A polícia acredita que foi assalto e a mulher reagiu e foi assassinada pelos assaltantes. Eles entraram pela porta de trás. Após o crime, fugiram tomando rumo ignorado. A polícia civil e militar já estão trabalhando para tentar encontrar os acusados desse possível latrocínio, assalto seguido de morte. A polícia civil e militar já estão trabalhando para tentar encontrar os acusados desse possível latrocínio.